Olá pessoal, vou fazer um unboxing aqui, bem rápido, no canal do Retroaria, um auxílio, vai me auxiliar no conserto dos itens que eu pego no acervo aqui para o canal do Retroaria, acho que eu vou upar esse vídeo também no canal do Chef Tuts, que faz tempo que eu não coloco nada lá, então o pessoal do canal do Chef Tuts aí, bem bacana esse item aqui, ele ajuda a consertar, é uma lupa né, na verdade uma lupa com duas hastes assim, não sei como é o nome disso em português, bom, enfim, vamos ver aí, ficar falando muito sem enrolação, cadê o meu estilete aqui, aqui dá para ver que eu encomendei do dia 28, chegou no dia 29, no dia seguinte, tá, para quem não sabe eu tenho um segundo canal aí chamado Retroaria, onde que eu comecei em novembro, final de novembro de 2019, comprar um Walkman, daí comprei mais um, aí no fim virou coleção né, fitas cassete, essas coisas, acabei até me interessando um pouco por calculadoras, então tá aqui ó, isso aqui chegou hoje, tá aqui ó, dá para ver o que que é, soldering tool stand, suporte, ferramenta de suporte para trabalhos de solda, acho que tradução livre aí para o português, paguei 10 dólares e pouco, acho que deu 13, 13 dólares com o frete, aqui ó, modelo EXF 90, Exo, Exo é a mesma marca da, do Flux, para quem não conhece o Flux, é uma pasta aí que a gente usa na, quando vai fazer a solda né, para ajudar na solda de componentes eletrônicos, essas coisas, deixa ver se tem mais alguma coisa aqui, é a marca conhecida se não me engano, a Exo, pelo menos de produtos eletrônicos, estava vendo aqui, que se dizia onde que foi feita, on page, não disse, acho que é coreano, pelo que diz aqui, coreano, não é coisa chinês, quando é coisa coreana, é muito bom, bom porque é pesado, aqui está a lupa, aqui está um, um potinho, que eu acredito que seja para você colocar peças ou alguma coisa, assim, você pode fazer um review, já vou utilizar, tem um outro potinho aqui, não sei se, deixa eu tirar aqui, esse aqui, esse aqui eu comprei no lojas de 1,99, se encaixar aqui, vamos ver, encaixou, ó, seria para fixar ele, vamos ver aqui, porque esse aqui tem um imã, ó, tem um imã, é para você colocar um parafuso, alguma coisa, enfim, vamos deixar o original aqui, não é nada imantado, então é assim pessoal, quando você tem que, fazer aqui, ó, tem que fazer a solda de dois componentes, por exemplo, esse aqui, ó, vamos ver, aqui, ó, você tem que segurar esse aqui e colocar o fio perto aqui, ó, para soldar, então você usa esse aqui, ó, segura aqui, coloca o fio aqui, né, só dando o exemplo, né, e aqui na outra, aí você fica assim, ó, fica como se você estivesse segurando aqui, mas se você ficar segurando, como é que você vai vir com o ferro de solda ali para soldar, né, como se fosse uma terceira mão, né, no caso aqui mais duas mãos, né, e ele tem a regulagem aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, por exemplo, se eu estivesse segurando aqui, ó, se fosse menor, consigo regular aqui, aperto aqui, tá, e ainda tenho essa lupa aqui, ó, para auxiliar. A lupa não é muito potente, se eu não me engano, é duas vezes, né, mas ela já ajuda bastante, tá, ajuda bastante. Aqui também dá para regular aqui, ó, deixar assim. Bom, é isso aí, um pequeno, ó, deixa eu colocar a outra aqui, ó, então aqui dá para regular, dá para abaixar aqui, para ficar mais de frente, né, aqui também dá para correr para o meio, deixar centralizado ali na lupa. É isso aí, é um pequeno instrumento aí, uma ferramenta, né, para ajudar no serviço de solda. Eu faço bastante lá no canal do Retro Arias. Para quem não conhece o canal do Retro Arias, está aqui, ó, o principal canal é o YouTube, tem o Instagram, que eu fiz esses dias, e o Facebook. No início, eu estava postando os vídeos direto no Facebook, mas a resolução fica uma porcaria, né, e tem gente que às vezes quer assistir, quer pegar uma imagem ali, acompanhar de perto, aí não tem, não fica ruim, não dá nem para fazer download, é mais complicado e tal, blá, 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 então resolvi fazer no canal, no YouTube, tá bom? Isso aí é o Exo EX-F90, um suporte aí muito bacana, para ajudar. O principal não é nem tanto a lupa, mas essas mãozinhas aqui, que te ajudam a segurar um componente, para soldar ali. Bem versátil. Acho que esse é o termo correto, tá bom? Até mais então, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.